Passando aqui pra agradecer o tio Gab pelo convite de ser um dos jurados da track You and Me, do Remix Contest. Então, caprichem aí nas demos que a gente tá esperando bastante coisa boa de vocês, fechou? Galera, a gente tá feliz demais de ter sido convidado pelo Gab pra ser um dos jurados do Remix Contest que ele tá fazendo. E a gente tá super ansioso aí pra tá ouvindo todos os remixes, então mande as demos aí, tiozão, agradece muito o convite, tamo junto. Valeu pela confiança, tem! Fala galera, tudo certo? Tô muito feliz de estar participando desse Remix Contest que vai tá rolando da You and Me. Então, tamo aí esperando essas demos de vocês e espero que vocês caprichem bastante. Tamo aí, um abraço!